Salve e Salve! KitKat estamos aqui para mais um vídeo e desta vez eu desisto para o canal um vídeo de design no Roblox que eu vou deixar para esta partida que é do Royalties eu já sou muito disto sou muito peró, olhem-me quanto dinheiro que eu tenho e vamos lá vamos fazer uma coroa vamos lá para o quadro com o pai e vamos para a fazer burra vamos fazer uma rapariga tentar, não é? uma rapariga com vestido a paz aqui aqui Queen 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 Where to go? Opa senhora vai por parte do corpo de idade, não é? sim ahm mas não tem que fazer a peça na francais tem que se reunir ahm e quando for 10 horas não é ainda não quero se te encargar quanto for 10 horas? tá lá estou a falar com a minha mãe e vamos lá fazer a nossa caneta mas temos outros acessórios tem que dar para a gente não fazer peça pode peça mas fica-lhes mal ai ai não estou a ver nada não estou a ver nada por favor, por favor espera eu vou subir aqui ai 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 eu vou, ai 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 ei pessoal eu sabia que ele tinha ligado sabe o que é? un celebrity OK celebrar celebri celebridade bem deve ser celebridade celebridade E ai já sei qual é que eu vou fazer Não é grande Eu acho que vocês conhecem Não sei Já testei A vida ia acontecer Eu não, eu não Eu não sei Come on Eu não sei Não sei Não sei Não sei Eu não sei o que é dela, mas, tá bem, agora, o que é que eras, o que é fixe, eu não sei, já vai saber o que é que eras, agora o que fazem, vou aqui procurar, Wings, o que é dela, Rainbow, que é fixe, e agora, Effect, que é o Red Smoke, e Patch, dinheiro, dinheiro, esperem aí que a minha bateria tá fraca, escolheram, um animal, assim, escolheram dois, tem que ser celebridade com celebridade, e, logo, for, Ariana Grande, logo, for Ariana Grande, e, vamos lá, uma aventura, Vem, irmão, a vida é que é uma aventura Adiante Ah, não, para um bocadinho, por favor Fora Eu gosto de fazer muito a pessoa chegada Para trás, para diante, para diante, para diante Para as surpresas e não lê O que é que ela diz? Orivel Trump, Trump, Trump Trump is bad Vamos dizer isso Trump is bad Porque Trump é mal Trump is bad Trump is bad Trump is bad Trump is bad Bad But Bad Bet Atende Met hase Rama, rama Trump is super cool Trump is super cool Trump is super cool Ok Eu tenho que dizer a verdade Estou bem a cabeça Eu acho que Não é mau Desculpa dizer isto Senhor Presidente 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 Eu vou ser muito Aperiante Rana Rana I'm a Ariana Grande I'm Ariana Grande I'm Ariana Grande I'm Ariana Grande I'm Ariana Grande Muito legal Ariana Grande É muito difícil por acaso I'm Ariana Grande É Aquele gajo está vestido de Trump 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 I'm Ariana Grande I'm Ariana Grande I'm 2º lugar 1º lugar Boa Vens lá ver-nos Celebridade Foi a categoria anterior Agora se a categoria for a rainbow Eu já estou preparado com as minhas asinhas Eu quero ir-me apreciar primeiro, tá? Intervention Patriotic Patriotic O que é patriotic? Ó vou fazer um locais Sempre que, ó ali Prontos vamos lá fazer Porque eu já feito um Hummm Vamos fazer um patriotic Tentar né que eu nem sei o que é que é mas tá bem Acesórios E vamos lá Acesórios Meu cabelo favorito Onde é que tá? Cabelo favorito Aqui Glassy Girl Deliante Eeey Aeaiy Aeaiy Vais ter Thail Então Eu Thail Não, não é o Thail É o Thail Thail, Thail, Thail Thail, Thail Não, não é para que se Thail Não, quero Aqui Mais bicho Shirt Essa é o que eu meto sempre Porquê que comecei a falar várias joelhas do nada Porra Esta é a camisola que eu uso mais Peças E agora eu tenho que meter peças Eu vou meter esta Deu toda pitatina Então eu não sei porquê que eu estou A ser uma menina Mas está bem Eu vou fazer Um pinguim Ai Vamos chamá-lo de Glaze 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 Que é legal Legal Como se diz no Brasil Oi Eu sou linda Eu vou ganhar este jogo meu Hec 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 Giana Nogue Estás muito feia Giana Nogue Giana Nogue Giana Nogue Estás muito feia Giana Ele não sabe que está feia Beauty Pie Hec 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 É a Dona Maria esta Hec Dona Maria vai no Trash Trash Ah Não Esticula Oi Baseball Fair Tu és mesmo Esticula 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 Sai de Mónica! De Mónica Maria Josefa do Pongueirão! É mesmo? Eu gosto de inventar! Você quer o meu lado? Eu também tenho asas! Mas as minhas são lindas como as tuas não são! Eu sou mais linda do que tu e tenho um animal de estimação! Ele é lindo! Ele é lindo! Meu animal! É lindo sem batom! Ele foi abençoado! Ele é lindo como sou! Já sou eu o culpado! Pois ela não é única! Que tá bonita! Pra cuidar dela então! Fred! Copiu! Ela não! Pra onde eu vou ele vai! Tá ligado! Para provar que ela não precisa! Ela é linda sem make-up! Ela é bela! Vai ser uma estrela! Ela é linda! 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 Linda! Sai! Ui! Sai! Ui! Sai! Tipo! Sai da frente mulher! Ela é linda! 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 Amigos! Estão? Vai tudo bem? I believe I can fly! Ai! Esqueci-me da música! Tenho asas nos pés! Tenho asas! Ei! Tenho asas nos pés! E salto! Tu! Tu! Eu salto! Nossa senhora! Estou a ver aqui uma coisa que parecia um Mobzilla contra o King Kong! Lembrei! Então vamos ver se ganhamos! Não! Por favor! Por favor! Por favor! Oh my god! Oh my fucking god! Sério! Ganhei! I believe I can fly! Mas pessoal! Eu vou acabar o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Assustou? Não se esqueçam de deixar o vosso like! Favoritem! Comentem! E fui! Obrigado!